Estamos de volta agora com o segundo comentário do Paulo Alceu. Paulo. Pois é, Sibeli, esse assunto é um assunto um tanto polêmico. Olha só o que vem por aí. Está na mesa do ministro Gilmar Mendes, que está promovendo aquele evento lá em Lisboa. A petição ao STF partiu da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Trans, Travestis e Bissexuais, para que na declaração de nascimento conste o termo filiação, ao invés de pai e mãe. Ou seja, trocar as expressões mãe e pai. Não teria mais. Inclusive, há avaliações de que mãe seria substituída por parturiente e pai por responsável legal. A defesa de que há uma falta de legitimidade em relação a casais homossexuais, desconsiderando como entidade familiar. E falando sobre família, existe um projeto de lei na Câmara, lá em Brasília, de autoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, reconhecendo como família a união entre duas ou mais pessoas, independente de gênero e com sanguinidade. Está tramitando faz algum tempo. O poder público garantiria todos os direitos a todas as formas de família. Ou seja, muda em parte o atual conceito de família instituindo, a partir daí, se o projeto for aprovado, o Estatuto das Famílias do século XXI. Segundo a avaliação do deputado comunista, faz algum tempo que família não é mais reconhecida por consanguinidade, descendência genética ou união entre pessoas de diferentes sexos. Para o deputado, família conformada através do amor e da socioafetividade. Agora, a minha pergunta, será que há necessidade de uma lei para isso? Mas a vida mostra quem realmente é a sua família. Independente do sangue, do gênero, da raça, da religião, o importante é se sentir bem e acolhido pelas pessoas que você escolheu para juntos compartilhar a vida. Ambos os temas são bem polêmicos. Os contrários consideram que esse projeto do deputado Orlando Silva visa destruição de valores familiares e que irá legalizar o incesto, a pedofilia e, inclusive, proteger o estupro em nome do amor. A nossa Constituição, a nossa Constituição de 1988, abrange diversas formas de família fundamentada na relação afetiva sem conceitos rígidos ou imutáveis. O que vem sendo fortalecido ultimamente é uma espécie de ditadura das minorias. com imposições e, o pior, inversões de valores.